O que é a fase das conversas, dos entendimentos? Ao longo dos últimos anos aqui no governo do estado Então, fico muito feliz com a adesão do PDT Na verdade, com a aliança que nós estamos fazendo com o PDT Que é um partido muito importante, é um partido programático É um partido que já está conosco no governo Que tem quadros muito bons, excepcionais Seus deputados na Assembleia, seus deputados federais Seus prefeitos, são muito próximos Então, tudo isso simboliza e significa e sinaliza Que nós estamos no caminho adequado Como nós tínhamos dito ao longo dessas últimas semanas Foi como disse aqui o governador Mestre Já era esperado E eu sempre disse que nós temos que nos preocupar com o nosso lado Como estamos nos preocupando aqui Trazendo o PDT, como trouxemos o PSB Estamos em conversa com várias outras lideranças políticas importantes Para o final dessa fase No final do mês de junho e início de julho Quando a campanha começar Mostrar a Minas que o nosso lado está muito forte Muito unido para dar continuidade Aquilo que foi feito nos últimos anos Eu não queria, mas o Dilmazia foi inevitável, né? Isso nós já explicamos várias vezes O governador Mestre e o PSB Parece que tem uma reunião Entendimento, estamos exatamente como disse aqui O nosso presidente, por exemplo É a hora da conversa